1, 2, 3, 4 Seu morão da cruz dá licença eu passar Por aqui eu passarei, uma menina deixarei Qual dela será? A da frente ou a de trás A da frente corre e a de trás Ficará, 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 ficou Seu morão da cruz dá licença eu passar Por aqui eu passarei, uma menina deixarei Qual dela será? A da frente ou a de trás A da frente corre e a de trás Ficará, 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 ficou Seu morão da cruz dá licença eu passar Por aqui eu passarei, uma menina deixarei Qual dela será? A da frente ou a de trás A da frente corre e a de trás Ficará, 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 ficou Ficará, 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 ficaráPerona Fala hoje me alcança a batalha Estona à frente corre e a de trás Ficará, Vietnam Música Vamos tirar jirimu da flor 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 Olha o camarelo Olha o rabo dele Segura esse nego Senão ele cai Meu cachimera de hora É de samurá Olha o camarelo Olha o rabo dele Segura esse nego Senão ele cai Meu cachimera de hora A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto